Aí, beleza. Bora. O I, tu abre o inventário. O B, tu pega o livro de construção na mão. Ó, você tem que... Ah, é alguma coisa. A gente pode começar pegando essas marretas aí, ó. Esses negócios no chão aí, senão é uma martelada nele. Isso, daí tu pega esse negócio aí pro começo a ser meio útil. É, já que não é fai, peraí. Dentro desse jogo aqui, tem um monte de jeito de você conseguir umas armas boas logo no começo, ok? Aí, nós pode fazer a primeira base, depois a gente vai atrás das outras coisas. É dentro de caverna que fica os negócios, então... Tem que entrar na caverna junto com os bichos, ó. Ah, é maluco da cabeça. Não, matei um lagarto aqui. Não, matei um lagarto aqui. Olha o bicho. Passarinho, vagabundo. A gente vai achar um lugar pra nós fazer a base, nossa. Pra poder passar a noite. Senão o bicho vai vir aqui e vai pegar nós. Ah não, por enquanto você tá de boa, eu acho. Mas se você tiver que comer, você pode ver ali no canto direito embaixo, vai ter a água e vai ter o negócio de comida ali. Aí se você ver que tá abaixo, você aperta aí e come o refrigerante e come o lanche. Umas barrinhas de cereal aí, você não tem? Aí você clica nela aí e come ela. Beleza, vem cá então. Olha, tá cheio de bicho aqui pra matar. A gente pode tentar atravessar isso aqui e fazer a casa ali perto, ali ó, do outro lado do rio. O bom de fazer casa é fazer do lado de rio. Ah não, é só fazer a proteçãozinha básica ali. Dá, tá pra nadar. Aham, é só vinho, é só apertar, vai reto aí e ele vai nadando. Fiz uma lança aqui pra pegar esses bichos. Bora subir aqui. Água, você tem Coca-Cola? Só tomar Coca-Cola aí que melhora a água. Peraí que eu achei um parente meu aqui, aguenta aí. Aqui ó, eu achei um laguinho aqui pra fazer a casa. Peraí. Ó, vou fazer uma casinha aqui bem básica pra nós e aí você me ajuda a cortar as madeiras aqui. Só passar o dia. É só chegar nas árvores e dar uma chetada nelas. Até aí a árvore cai e você cata os galhos. Lanterna, aperta aí. Aí você aperta aí e você equipa o isqueiro na mão. Aí ele fica com o isqueiro e com o machado na mão. Aí cortando. Você aperta aí na madeira aí, aí você cata ela na mão e leva até a casa ali. Aí você aperta aí nela. Isso. Acabou nessas madeiras, tem que pegar mais. Peraí, cadê? Ah, o safado aí, cata ele na porrada. Já era. Pode fazer uma fogueira e comer ele ainda. Aí, rapaz. Já joguei. Eu já zerei ele umas duas vezes, hein? Você zereu? Aham. Mas eu não tenho até o local? Tenho que sair, né? Acho que já parou de fazer, porque lançou até o 2 agora. Ah? Parou de fazer já. Até o 2? Tem, tem o Sons of the Forest já. Aí tá. Falta uma. Completa aí pra nós. Aí, acabou. Só entrar aqui dentro da casinha e apertar Z nela. Conseguiu? Apertar Z? Boa. Agora fala o seguinte, aperta C na casa. Pra você salvar o seu progresso. Aí você coloca aí um slot do save. Beleza. Agora eu vou catar esse corpo do canibal aqui. Vou fazer uma fogueirinha pra nós. É pela portinha aí, só entrar. Você tem duas pedras pra completar a fogueira ali? Como que? Tira o esquerdo da mão? Vai, né? Ah, não. Pode ficar, não tem problema não. Ele não acaba. É até bom você ficar já com ele na mão. Você tem... Tá aqui fora aqui, ó. Aí você aperta aí aqui e completa aqui pedra pra nós. É, eu não sei. Eu não sei. Não sei. Você aperta o B? Foi. Foi porque eu sei o que eu fiz. Aham. Agora nós pegamos aqui as partes do corpo do bicho. Já não consigo pegar as coisas que você livre na mão, pô? O livro você aperta B nele, daí você consegue arrancar ele. Ah, certo. Eu tô com a cabeça do canibal aqui. Eu vou jogar o corpo dele pra assar, pra virar osso. Pega aí um pé pra você comer aí, antes que vire fumaça. Você pode comer? Pode. Aperta a lua? Isso. Se você tomar água no rio, você tem que apertar contra, agachar e beber água. Eu escolhi fazer a casa aqui porque tem comida e água infinita. Porque esse peixe, tem peixe, né? Pra você pescar eles. Tem água também. Contra? Aperta contra, aperta aí na margem da piscina aí. Vou fazer um negócio pra nós guardar carne, pra não perder a carne. Um varal. Se tiver stick, pode completar ali pra nós. O que a gente precisa fazer agora é fazer uma cerca pra nossa casa, pros bichos não invadirem aqui. Tem madeira, né? Aham. O negócio é o seguinte. Nesse jogo aqui tem dias. Então, no dia 12, vai vir um mutante atacar a gente, a aranha. Aí até lá a gente tem que estar armada, porque senão a gente vai tomar uma sova pra ela, porque a aranha é forte pra caramba. Ah, pegou fogo. Apaguei já. Onde que eu posso ter essa madeira, né? Madeira? Vai deixando aí do chão do lado da casa, que a gente acha uma utilidade pra ela. É, tá, é isso. É, Gê? Sim. Beleza. Aí terminei de fazer o negócio aqui. Aí eu vou colocar as carnes tudo aqui, e os peixes vão secando. Daí depois... O que? Graveto. Ah, dá pra fazer uma pá de coisa. É, carrinho de guardar madeira. Não, eu tenho que tomar arma, não entendo. Você não tem arma? Faz o seguinte, aperta o I e combina dois gravetos. Botão direito. Aí você clica com o botão direito nos dois gravetos e combina dois. Aí liberou uma engrenagem clicável aí, não liberou? Clica nessa engrenagem aí que você vai fazer o graveto, a lança. Boa. Aí você veio pro inventário. Tá embaixo do seu machado ali a lança. Você clica com o botão esquerdo. Você pega na mão? Aham. Pronto. Tem uma lança agora. Pega. O botão direito você joga ela, só que eu não recomendo que senão você perde depois. Eu vou pegar o peixe, né? Eu vou pegar o peixe na mão. Ih, pegou. O que eu faço aqui por aí? Peixe? É. Dá pra você pendurar no varal ali de carne. Oi? Fiz, mas eu acho que tá sem espaço, vou fazer mais um. Ah, você pode pôr, mas o negócio é que você não tiver com fome, você vai perder esse peixe aí. Não, eu tô sem fome. Ah, então pode pôr. Cuidado, 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 cuidado. Vai tacar aí a fogueira. Cadê o que? Você entrou na água? Perdeu. Pera aí, eu peguei outro aqui pra você. Quando você pescar o peixe, tem que clicar o E nele. Aí ele vai pro seu inventário daí. Ah, eu botei uns aí pra assar também. Ah, eu não tô ajudando, viu? Ah, o Eduardo já colocou ali pra apertar o peixe. É. Eu vou... Já comeu? Eu não tô melhorando nada na minha vida. Eu não lembro. A vida, pra você melhorar ela, você tem que ficar um tempinho com a fome e com a sede cheia, daí o boneco ele vai se acostumando, fica melhor. Ah, o que eu faço aqui, tá? Pô, mano, não foi? Eu jogava um dentro, hein? Não tô vendo, não. Tá, mano. Fiz um arco aqui. Pô, mano. Esses passarinhos... Ah, aí, tem um vagabundo ali, ó. Pra passar ele? Ah, tô interessado, né? Pô, que beijo. Eu tô sentindo. Começa com ele. Rouba o corpo, leva lá em casa pra passar. Aí vira osso, bota na fogueira, vai. Ó, a tartaruga veio de valo também. Peraí que eu tô matando mais um aqui. Deixa ele dando uma salsadinha aqui pra nós. O bicho foi ajudar o amigo dele, morreu. Ficou queimado. Ó, com o b você consegue explorar tudo que dá pra fazer no jogo. Tudo que tem como fazer no jogo vai tá no b. Aí os itens mesmo no i. Se você quiser combinar. Por exemplo, você pode botar pano no seu machado e botar ele pra pegar fogo. O que que eu fiz? Ah, eu coloquei no menu de shelters ali. Eu fiz uma cabana pequena, mas mal cabim. Do lado ali tem o símbolo de uma casinha. Ah, cerca? Você quer fazer a cerca? Peraí, eu vou fazer aqui pra nós. Não. Cadê? 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 Storage, custom build. Isso. Vou puxar aqui a construção do nosso muro. Pronto. Muro tá feito. Aham. Ah, agora fica a pomadeira, né? Isso. Aí foi então. Já fiz também, só a pomadeira em tudo. Já tá tudo feito. O portão, eu... Depois de ter colocado isso aí, eu coloquei... Ajuda, peraí. Deixa eu matar essa tartaruga aqui. Plantar alimento. Plantar alimento. Eita, esqueci o negócio cozinhando. Ixi, me lasquei. Tem uma motosserra nesse jogo aqui que dá pra pegar. Motosserroncia. Pronto, tá feito aí. Ah, né? Pode terminar o muro agora. Tentar pegar madeira pra terminar o muro. Ó, tem... Tem comida aqui assando aqui. Se você precisar comer. Eu já tô com a fome cheia. Tá lá no fogueiro. Aham, come lá. Bora. Cuidado aí. Cuidado aí com a madeira. Com a madeira. Já é, a barraca dos bichos. Não dá. Aqui, ó. Um muro já tá feito. Porque o muro já vai construindo aos poucos, né? Daí uma parte já tá feita. Vai. Colocar mais comida ali pra secar no varal. Só. Por enquanto tá tranquilo. O jogo tá sendo café com leite. Porque a gente começou agora o mapa. Madeira. Madeira. O jogo tá indo pra madeira. Imi, tá inspeção. Tá, entendeu? Puxi. O jogo é esse que eu tenho. O jogo tá brincando. 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 Outro jogo tá brincando. O jogo tá brincando. Também tem que verbo. Então vai verbo. É isso. O jogo tá brincando. E aí, galera, tudo beleza? Aqui é o Assam. E aí, galera, tudo beleza? 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 E aí, galera? E aí, galera? E aí, galera?